E mais uma vez a gente volta às ruas, Marcelo Bonholli acompanhando tudo o que movimenta Araraquara e também a nossa região, pois não, Marcelo Bonholli? É, e veja só, por volta das 6h30 da manhã desta terça-feira, um jovem de 20 anos teve sua bicicleta roubada no Santana, na esquina da rua Adelizique com a rua 9. Segundo informações, ele estava a caminho do trabalho quando foi rendido por um indivíduo que chegou até ele com uma bicicleta velha. O indivíduo exigiu a sua bicicleta, fazendo menção de estar armado e também seu celular, fugindo em seguida deixando a bicicleta velha para trás. O jovem de 20 anos foi forçado a pegar a bicicleta que o bandido abandonou para poder chegar no serviço e registrar o caso em boletim de ocorrência, acionando a polícia militar. O caso foi trazido ao conhecimento da delegacia da área, que será agora responsável por essas investigações. O autor do crime ainda não foi identificado. Chico, ele foi uma troca da bicicleta então, né? Foi o que eu entendi. Eu nunca vi uma coisa como essa. Estava usando uma bicicleta mais velha, vi uma mais nova e... Então faz o seguinte, fica com a velha e eu levo a nova. Eu nunca vi uma coisa como essa. Para se perceber que os caras estão tratando crimes como uma grande brincadeira. Parece que ele está de gozação. Leva essa aqui que está velhinha, eu fico com a sua que é a mais nova. Eu nunca vi uma coisa como essa. Virou gozação. Não é mais criminalidade. O cara não pegou a bicicleta, sabe? Porque eu vou trocar uma bicicleta valiosa. Virou gozação, né? Os caras estão brincando, né? Estão brincando de praticar crime. O que é isso?